Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames! Galera, hoje, um dia pra lá de especial, nós vamos jogar juntos aqui, pela primeira vez, Resident Evil 4 Remake, o novo jogo, um dos mais aguardados do ano, e o novo jogo da Capcom, nessa onda de remakes que eles têm feito aí de Resident Evil. Logo vem o 5 também, hein? Duvido não! Vamos lá! História principal. Deixa eu só dar uma olhada aqui em opções, galera. Aqui em opções, tem uns esquemas que eu vou aumentar um pouco esse lance de velocidade da câmera e tal, que isso aqui ajuda demais, mano. Façam isso no jogo de vocês também, tá? Aumenta aí a velocidade ao mirar, ao andar. Isso aqui é importante. Campo de visão, mano, aumenta também, hein? Isso é bem interessante. Vale a pena vocês fazerem isso, tá? Deixa eu ver aqui... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso e vamos. Novo jogo. Padrão. Padrão. Olha o símbolo ali, mano. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Dublador de seu madrug. Digamos que estou procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram. Você tem um senso de humor esquisito. Vou te contar um segredinho. Só que entre nós. Muita gente está sumindo nessa área. E já está acontecendo faz um tempo. Bom, então, deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atrasar uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. Eu acho que é aqui. Eu estou apertado. Já volto. Que frio. Te has bebido del bar entero. Você fuma? Eu acho que é um estétrico. Ei! Eu não tenho nada. Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Eita, mano. Começou. Exatamente o ponto da demo. Deixa eu só ver uma coisa. Eu não lembro o que eu coloquei para priorizar. Ah, priorizar a resolução. Isso aí. Isso aí. Bem melhor. Será que ele foi muito longe? Aqui é o mesmo da demo, cara. A demo começava aqui. Cara, essa casa, velho. É espetacular. Puta merda. Olha aí. Alguém em casa? O julgamento está próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vino aqui? Vino aqui. Cara, isso não é nada bom. Nada bom. Nossa, que fedor. Não dá pra ver. Até o fim viveremos contigo. Não temeremos. Até o fim viveremos contigo. Não temeremos. Vamos proteger nossas almas antes que destru... Entendi, a letra é horrível. Cara, tá muito bem feito isso aqui, né, meu? Tá muito bem feito. Muito bem feito. Capricharam, tipo assim, demais. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, mano, já fiquei numa situação ruim aqui já. Que vergonha, Kalinho. Eu sei que estás aí. Mano, olha isso, cara. Que bizarro. Pô, mano, o que me quebra é que a faquinha tem tempo, né, mano, de uso. Beleza. Beleza. Ninho, aqui é o Condor 1. Hangangki? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito. Mano, é muito louco. Cara, ambientação, mano. Não tem o que falar. Muito bravo. Muito bravo. Legal. Personalizar a maleta. Legal. 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 O que é isso? Vamos a romper o pescoço Detrás de ti, imbete Caramba, velho Mano, olha a minha faca indo pro saco Ah, na demo aconteceu a mesma coisa Boa Granada de atordoamento Boa Erva, beleza Cara, isso aqui é tão clássico, velho Isso é tão lindo, saca? Ai, caramba, olha aí Puta merda Não, não, não 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 dá pra pegar Cara, que coisa mais linda, velho Tá Tá Ah Ah Pesetas Pesetas Fazer tudo no stealth aqui, né Mas mano Eu não sei se eu consigo Vamos dar uma andada, vamos dar uma fuçada Diferente dos caminhos que a gente fez na demo Puta merda, mano Puta merda, mano E aí Você pode sair, mas não te esconder É Tinha Não E aí Para não Basicamente dos caminhos que vale Tinha Mato Toma Que Eu não sei, né, mano? Mano, se quebrar a caixa, acaba fazendo barulho a ponto deles identificar, mano. Cara, é muito tenso. Ó a vaquinha, mano. Mano, vontade de quebrar isso aqui, mano, mas eu não vou, mano. Ah, mano, mentira que esse cara me viu. Mano, ele tá em posição de ataque, velho. Cara, é muito tenso. Ovo de galinha. A galinha botou no ovo, velho. Cara, precisava dar... Bom, a veia que vinha até ali, a gente pegou. O cara tá pegando água ali. Galera, vocês vão tendo paciência, mano. Eu vou... Tô tentando fazer algo diferente aqui, vamos ver. Acredito que não vai dar muito certo, mas... Será que entrar na casa furtivamente dá B.O.? Desencadeia a cena de ação? Ó, aqui na demo tinha um... Tem ainda, ó. Mano, não vou quebrar isso aqui. Cara, eu acho que não tem o que fazer. Eu vou tentar entrar na casa. Sem que eles me vejam. Se é que vai ser possível. E tem que ser naquela casa ali, ó. Não dá. Mano, morro de medo de quebrar os bagulho, mano. Talvez não dê nada, mas eu não sei, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Vai aqui. Não, por aqui não. Por aqui, ó. Que é nessa casa que a gente tem que entrar pra desencadear a continuação do lance, né? Mas, ó. Aqui tem os caras ali, mano. E aqui tem esse cara. A pergunta é... Se eu passar... Será que eles vão me ver? E se eu tentar ir por lá... O maluco que tá ali atrás, mano. Ele vai me ver. Olha lá, ó. É, galera. Eu vou tentar. Eu acho que eles vão me ver. Mas eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Por aqui mesmo. Já que não dá pra passar por cima... É, eles iam ver, mano. Não tem. Não tem. Vai lá. Só pode estar de bem, caralho. Ah, outra coisa. Bom, deixa eu ir pra lá. Já vejo, já. Meu Deus. É, é, é. Ah, boa. Quero ver você subir aqui Desculpa Vaquinha Mano Puta, não dá pra passar 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 Mano, não morre Nossa, nossa Morre Não dá pra passar Não morre, velho Não dá pra passar Não dá pra passar Não dá pra passar Ah, o áudio tá vindo aqui no controle, então deixa eu mudar isso aqui, cara. Ah, cadê, cadê, cadê? Alto-falante no controle desligado, pra que vocês possam ouvir, né? Vá para o lago. Tá, nossa posição. Estação, chalé. Tá, mano. Isso aqui é por onde a gente veio, né? Estamos aqui, então provavelmente a gente tem que vir pra cá. Mas antes, vamos fuçar, né? Vamos pegar todas as coisas aqui. Caraca, velho, que tenso. Vamos pegar tudo, vamos arrebentar tudo. Agora já deu o que tinha que dar mesmo? Mano. Caraca. Não consegui matar o cara, mano. A vaquinha. Sempre sobra pra essa vaquinha. Fechado. Ovos galinídeos. Ô, caraca! Como assim, mano? Ah, tá de brincadeira. Que susto, velho. Putz, eu não posso montar nada ainda. Ah, mas tá aqui, pô. É, não, 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 não. Não posso. Faca quebrada. Tá tudo zoado. Que merda. Aqui. Não, Leon. Ah, é. Não tenho faca, mano. Eu esqueço. O que eu tenho que fazer pra arrumar a faca, tá ligado? Ah, quebrada parece que pode ser consertada. Ó. Essa gente é doente. Beleza. Já deixa carregado aqui, né, irmão? Melhor. Granada. Show. Três mil pesetas. Cara, eu acho que é isso, né? Ó, aqui é onde eles entraram. Claro. 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 agora eu posso arrebentar, arrebentar isso aqui rubi beleza só tem essa munição, acho que sim tá, deixa eu só ver o mapa porta com insígnia gaveta trancada munição de pistola vou ter que voltar, será, mano? munição é um bagulho tão escasso, mano, que não dá pra simplesmente ignorar, tá ligado? ó, tá aqui, ó ali, cara, tinha deixado no chão, eu assustei com o maluco e nem fui atrás beleza, mano, beleza não é aqui, então deve ser a outra lá eu não lembro mais nada, mano, eu zerei esse jogo quando ele lançou umas duas vezes, foi nunca mais, mano isso é bom, que vai me dar um sentimento de estar jogando algo novo, isso é legal vem cá tá, você é importantíssimo e eu vou mudando um pouquinho, tá, galera? agora a gente tá vendo o modo gráfico, daqui a pouco eu já mudo pro modo desempenho e a gente vai vendo os dois, tá? tá aí o que eu ia fazer uma hora, que eu esqueci é o lance do volume cadê? aí deixar o som da voz mais alto tá vou sair rapidinho só pra gente mudar o modo tá começando a me incomodar os 30 frames, tá ligado? tá depois a gente vai no bônus vem pra cá duas coisas que eu quero mudar é... primeiro é o modo, né? olha dá pra deixar ligado? é mesmo? peraí volta olha aí dá pra usar o ray tracing com a taxa de frames 60, cara legal, 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 legal vamos, vamos, vamos e a outra coisa era o cabelo fios de cabelo tá desligado dá pra gente deixar assim, ó vou deixar ligado bora, vamos continuar cara, que jogo delícia que jogo delícia, velho pelo amor de Deus ahn peraí vamos ah lá, o cabelão do Leon agora tá mais esvoaçante tá, vambora cai bastante a qualidade, mano que eu tenho notado cai bastante vai ficar de olho, né? puta merda e agora? como é que eu não tenho faca, mano? puta merda eu não tenho faca, mano não dá pra matar eles furtivamente cara, eu não vou tentar ser espertão tá ligado? ó, o moinho tá ali eu tenho que chegar lá de alguma forma ela vai me ver bilhetes azuis de pedidos você pode receber tarefas recolhendo os bilhetes azuis de pedidos que estão espalhados tá, destrua todos os medalhões azuis pô, cara ah, mano eu vou quebrar isso aqui, velho acho que não vai chamar a atenção deles, não pô, olha aí dá pra desarmar? boa tá tô ligado mas pera um pouquinho ó, detonar os medalhões mas nem ferrando, mano não vou dar um tiro aqui não vou dar um tiro aqui mas nem ferrando tá, tem os bang ali mas não vou descer agora, não tem que arrumar tudo sozinho tem que arrumar tudo sozinho tá não vou atirar, velho você pode combinar tesouros tal se combinar com algum deles pode ser vendido por um preço maior beleza não, cara não, cara do nada do nada do nada do nada do nada presente pra você caramba caramba pula, mano pula não pula puta merda opa 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 nossa nossa ai vai isso Deixa eu ver Nada de tão útil, velho Tome Também, mano, depois de duas Bombas daquela, mano Ah, mano Morri de besteira, velho Cara, tem isso, mano Caraca, tem isso pra caramba Vou ter que enfrentar aquele bagulho de novo Então já vou sabendo que entrando ali Naquele lugar Automaticamente vai dar ruim Podia dar pra subir de novo, né Eu entrei pelo lado de fora Agora só tem uma bomba É Eeeh 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 Cara, não dá pra defender da velha Eeeh 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 O que é isso? Vai! Abre logo aí, Zerruela! É claro que ele vai subir! Nossa, não tem nem como, velho! Abre! 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 Podia ativar isso aqui de novo, né, mano? Abre! 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu posso caminhar? Cara, que louco! Tá. Uh! Acho que foram todos. Agora dá para a gente fazer coisas... Fúteis como isso aqui. Tem cinco. Vou dar uma fuçada. Beleza. Nada. Vamos dar uma salvada aqui. Um medalhão azul por aí. Ali. Cara, que terrível. Nenhum medalhão azul. Não. Ali. Falta só mais um. Um... Um... No mapa fala? Ah, no mapa fala, pô. Aí, ó. Boa. Tem que ficar se matando, não. Ali, ó. Pronto. Agora presumo eu que eu tenho que achar um meio de passar por aqui, né? Pronto. Lago. Tá, a gente vai ter que ir pra lá. Mas antes, óbvio que a gente vai explorar, né? Aí, ó. Sempre tem coisa, mano. Primeira coisa que eu vou pegar quando zerar esse game. Faca infinita. Não tenha dúvida, mano. Ah, não dá. Tá bom. Tá bom. Ah, não dá. Ah, não dá. Não dá, mãe. Não dá. Não dá. Ah, não dá. oh filhos da mãe é assim que vai ser então tudo escuro podia usar a lanterninha como é que usa a lanterna como é que ativa a lanterna acho que não tem olha lá filho da mãe sério mesmo tio próximo ai ah não caliu olha lá não é não Não pode ser Desestape Não pode ser Não paro de fia Me jodas Cara, a expressão deles Mano, é muito brava Tem alguma aqui, mano Eu tô ouvindo ela Gemer, tá vendo, tá ouvindo Vamos ter certeza que não tem nada Olha lá, olha Ah, não Não dá pra esquivar não, mano Mano, aquela tá encarnada ainda, velho Não, vou ter que matar ela Que vaca, mano Boa Beleza Eu vou precisar de chave, claro Não tenho nada pra isso aqui Um forasteiro Que delícia, velho Eles falaram forasteiro Não, 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 não Acende mais um aí Onde ele tá, mano Oh, não É aqui Não, 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 não Cara, se o caminho é aqui Então talvez tenha mais coisas pra explorar lá fora É, eu tô achando que o caminho é aqui mesmo Então vamos dar uma olhada Aqui pra fora Só pra poder limpar tudo que for possível Vamos ver que vai perto do lago Olha o Ray Tracing aqui Tá bom, né Fraquinho, mas tá Tá bom Mano, eu quero ver aquela parte do Do monstro do lago, mano Esse pai é aqui, né Não tão já, mas Esse pai é aí Marulê é esse Um forasteiro Mano, eles estão muito bem feitos, mano Wow Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar Que atencioso, senhor Mas, me diga Tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom Então, que tal me soltar? Robert Esse cara não Que louco que ele tá, velho Que louco que ele tá, irmão Fim do capítulo Resultados Dá aquela Cordeiro do sacrifício Você receberá o corpo mais sagrado E começa E começa Agora Que porra é essa? Aí, para Oi, e aqui Você tem nome? Leon Tipo quieto, né Eu sou o Luiz Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar Para as férias, né? Oh Pode parar Você mexe Você mexe Eu mexo E já tô bem Entendo Como você pensa Aposto que já viveu Situações assim, né? Eu acho Que veio aqui A procura De alguém Mano, tá muito perfeito, velho Talvez Uma senhorita Sumida Opa Uma moça Fala Já Transferir Mano, os cabelos, velho Pra onde? Como eu vou saber? Mas Depois Eu vi uns homens Arrastando alguém Pra velha igreja Mierda Passaram tempo contigo? Não me perca Muito bom, velho Filho da mãe Filho da mãe Merda Levaram meu equipamento Não tem nada Filho da mãe Beleza Tô precisando Me confessar mesmo Condor 1 Saindo Capítulo 2 Pô, faca Podia pegar o machadão dele, né Mano Cara, como isso tá lindo Velho Nossa, cara Espetacular Na moral Mas O que era bom? Acho que... Àllhar Isso ai, me manda em faca. Tá, aparentemente o cão... Não dá, não dá. Se está saindo... Ah, mano. Toda vez. Podes correr, mas não te podes esconder. Oh, meu Deus. Faca não pode gastar, cara. Oh, saudade da faca da Gil, né, mano? Ah, claro. Claro, claro. Ae, pô. Tamo de volta na ativa. Vou pegar de volta. Ih, olha lá! Por aqui, estranho. Ah, que legal, mano. Queria muito vê-lo, meu amigo. Vamos fazer negócios então, tá? O que é bom, estranho? Ah, livre-se dos ratos. Mapa do tesouro. Você sabia que pode trocar os espinélios que recebe como recompensa por itens valiosos e tal? Ah, deixa eu só fazer um esquema antes, né? Ué, cadê? Cadê o jarro? Eu me lembro de ter um jarro, hein? Munição de fuzil. Mano, olha ele aí. Boas-vindas. Bem-vindas. Que da hora, velho. Após as notas recebidas do bilhete azul, fale com o mercador legal. Olha só, parceiro. Tem novidade aqui pra você. Ai, mano. Que irado, velho. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir. Reparar. Uma arma ajustada pode compensar. Uma falta de perícia, amigo. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Mano. Tem muita coisa boa aqui, velho. Mano, você não quer comprar um ovo de galinha? Peraí. Peraí. Compre um ovo, cara. Eu compro o que for. É um prazer negociar com você. Agora, se você botar uma dessas belezinhas num tesouro, o preço vai ser bem maior do que a soma das partes. Então, mano. E eu tinha um vaso, cara. Não sei onde foi parar o vaso, mano. Eu não tenho espaço pra isso. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Puta, mano. Ó, posso melhorar nossas armas. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Só que é caro, né, mano? Que tal experimentar uma arma nova estranho? Um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, estranho. É, cara. Sempre que puder vir turbinar a maleta é... Deixa eu até fazer algumas anotações. Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu, garoto. Eu, garoto. Eu, garoto. Diferencialista. Você vai liderar a papel natureza. Você vai assumir o fogo dessa separecida e. Que instrumento vão imensurificar as armas mostrando? Eu, garoto. Não tem um esquema de realocar, mano? Olha, que coisa mais linda. Boas-vindas. Nossa, tá muito lindo, mano. Na moral, ele tá muito lindo. Tá muito louco. Vamos vender, vamos vender. Itens valiosos não servem... Um belo negócio. Pra comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem também. Eu tenho os dois, certo? Beleza, compramos. Ó, a mira também é interessante. O que você vê é o que eu tenho. Obrigado. Cara, eu vou... É, os comentários são os melhores. Que da hora, velho. Falta dinheiro, estranho. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. É uma beleza, né? Posso ajudar com algo mais? Gostamos das ervas? Sim. Curam gente, matam gente, fazem de tudo. Cara, ele é demais. Bom, eu precisava arrumar isso aqui. E tá 4 mil, mano. Não vai acabar morrendo, hein? Vamos lá. Vamos dar uma... Vamos definir um atalho pra você, mano. Você vem pra cá. É isso aí. Ó. Ó, que criança brava. Que criança bonita. Irado, pô. Olha aí. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí. Pera aí que eu quero ver essa... Essa belezinha aqui de perto, mano. Top, 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 top. Tchau. Oh, mas não do nada Isso Olha lá Clássico Mano, olha o bagulho na cara dele Uau É, mano, é o maluco lá É, mano É, mano, olha o bagulho na cara dele Tá Pirotes, beleza Não param de vir Lugarzinho clássico, velho Que lindo, mano Tá Pô, não posso colocar isso aqui em nada ainda Fuzis e armas automáticas Ué Hum Achei que dava pra Instale ou remova a peça Examine o item Bom, tudo bem Munição Cara, eu tô com munição de um monte de coisa aqui Que eu não tenho, cara Daqui a pouco vai lotar Bom, eu posso mandar eles pra outro lugar Tá, então, tudo bem E aí, tiozinho Que conho Beleza Beleza Oh, mó galera Onde vai com essa pressa toda aí, tio? Ah, mentira Ô, louco Que isso, cara? Ô, jogo Morra E tem mais, hein Ah, ali embaixo Acabou minha faca Nossa, ficou muito legal Dá um suquinho, mano Ô, meu pai Ô, meu pai Quem que é uma engraçadinha? É você, tia? Aê, vai isso Tô louco, mano Ô, louco, mano Então, vem, tio Cadê o engraçadão que tá metendo bomba? Nossa, velho Ah, é o seu? Ô, safado Nossa Nossa Ô, mano Caramba Não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer, né? Puta merda Nossa, mano Caraca Cara, para com isso aí, mano Corre, mano Cara Foi mal Escorregou Sai da frente É, mano Eles realmente não param E a música é tensa, velho Olha lá, ó Fome Foi, mano Tá, depois Espera aí E aí E aí E aí E aí Beleza E aí 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 Vamos, 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 vamos Ai, caraca E aí E aí E aí Morra, mano E aí 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 Puta, mandou aqui pra dentro Filho da mãe Ferrou Morri E aí 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 Caraca, mano. Ah, claro. Nossa, 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 fui pego. Caí no bait dos caras. Ah, eu sabia. Tava na cara que ia acontecer isso comigo, né? Eu ainda? Beleza. Tava na cara que ia acontecer. Ah, destruiu os bonecos. Deixa eu escrever aqui, sobrinho. Provas das fases. Eu vou anotando tudo por conta da review, tá, galera? Aqueles bonecos ali, ó. Tá bom. Nossa, eu já tô ouvindo o que eu não queria ouvir, mano. Ah lá. Vamos lá. Caramba, mano. Ó, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?